Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O Bandeira deu o impedimento dele Tudo bem, o impedimento tira um pouquinho a bronca Voltou a bola com o Quinhones Gignac, ele é perigoso O Everton de novo Não pode dar mole De novo com o Gonzalez Cruzamento feito Olha a cabeçada perigosa outra vez Não foi forte essa Mas ó, agora é o Gignac Olha ele aí, recebeu Espera a movimentação O juiz vai dar pênalti Ô Luan O Luan toma cartão amarelo Vai o Gignac pra cobrança Partiu, pé direito na bola Gol Gignac Gol do Tigre É difícil secar um cara que tem presença Que tem gol Boa bola agora Tá mano a mano O Willian conseguiu ganhar Mete pro gol Luiz Adriano Ela desviou Luiz Adriano só tocou Mas foi o último do Rodrigues Olha o Willian Girou pra cima do Salcedo Cancá Voce O Marc Vem 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 It